Olá e seja muito bem-vindo eu sou o Aki galera vamos continuar com a nossa campanha aqui de Europa Universalis 4, eu declaro a guerra aqui em Chiruvan eu quero pegar esse território aqui de uma vez por todas, hello there, menos dois de unrest isso é bom, um de uma eras alt e um monte de manpower, ok também eu preciso fazer, eu realmente preciso fazer, eu preciso anexar isso aqui de uma vez por todas, eu preciso converter esse lugar, espero que eu consiga, vou perder quem de legitimidade de graça aqui, uaca, porque você não perde quem de legitimidade, ok, ok, why not nobreza, arm tradition, burgueses 20% etc, ou nobreza vai perder 20% em lealdade com os burgueses, arm tradition, etc, etc os dois são ruins, os dois são bem ruins, porque a nobreza não consigo fazer nada e os burgueses me dão dinheiro então, assim, os dois são terríveis, hum, talvez perder com a nobreza seja menos pior é, vamos perder com a nobreza, eu não quero perder mais dinheiro que eu já tô perdendo, seria bem ruim eu também não quero aumentar o Ares, acho, o Wartex, não acho que vale a pena tec militar, ok, vamos pegar a tec militar de uma vez por todas, isso é bem, falando de tec militar nós temos que mudar nossos soldados, vamos pegar esse primeiro aqui, tanto faz, cavalaria também, sim, russars, vocês viram? latino russars acho que esse cara vai subir? vai vir? vai vir ou não? quem que tá aqui? boemia 10 de devastação ou 5 de devastação? tanto faz uma coisa que não me importa aqui é devastação sério que vocês resolveram abandonar o barco, ok, ah, e você, por favor, fonexation fonexation, grana, e é isso, tchau tchau olha aqui, olha aqui, eu consigo converter essas coisas, em teoria eu deveria conseguir, e de fato eu consigo, só não vou conseguir colocar no VRE depois essa província essa província aqui é só tirar o van essa província aqui, na verdade, eu vou entregar para a Georgia, não tem por que eu ficar com ela simplesmente não tem ela não, o interesse, meu interesse nela é zero, zero totalmente zero Georgia, toma isso aqui, chama aqui essa província é toda sua simplesmente não tem por que eu ficar com ela um monte de província para fazer cor inclusive essas isso aqui é casano uau, toda essa região aqui, uau, 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 uau posso fazer cor posso fazer cor e nada mais, né ok deixa mais alguma por aqui que eu precisava, talvez essa Láquia mas whatever cry me, se eu te converter não tem mais algum lugar que pertencia à Cremeia eu acho que a resposta é não Zaforose mais uma nação que eu posso soltar aqui, ó Zaforose, ó ah pera quero fazer isso Zaforose Zaforose você vai ser OrtoBloxon mas eu posso pedir você para converter interesting Enforça a religião, ok 300 pessoas assistindo, 300 likes 100% é isso galera, tamo junto obrigado isso aqui eu já vou ativar o Enforça a religião aqui que eu vou forçar a religião aqui e depois liberar a Cremeia vai ser interessante liberar a Cremeia aqui depois entregar o resto o resto das coisas da Cremeia para Cremeia líder militar obviamente me deixou na mão mais um mês para eu transformar isso em core ển que eu tenho que usar OK 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 conversões feitas com sucesso também tá como reformado eu deveria converter mas antes de converter aqui eu quero converter a crimea vai ser interessante ter a crimea como o vassalo mas além dela deixa eu só tá casando 10 províncias católico vai ser muito ruim galera muito ruim se eu não tiver colocados todas no hre muito ruim mesmo mas eu quero o católico é bem lindo 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 ideias religiosas defensivos econômicos ofensivas quantidade administrativa uau só que eu acho que ele não é horda ele é horda não ele não é horda muslim 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 não é horda mas veio com as ideias de horda religiosas unit agressivo expansion core creation sim veio com as ideias de horda muito bom galera uau muito bom muito forte caramba e agora e agora a gente vai atacar quem em veneza aragão o que vocês querem tá caramba não sei se eu não sei se eu consigo pegar essa batalha aqui não se tem que tec 22 é consigo acho que consigo sim deixa eu rolar um general aqui a última pessoa que falou foi o senhor Fábio Siqueira Fábio Siqueira perfeito pronto que provavelmente vou precisar de um general também eu não tenho pontos para isso eu tenho esse forte aqui ok esse forte aqui em FES e aqui eu provavelmente vou precisar de um general também esse cara com dois de sede aqui perfeito o e é louder Portugal o cara eu não tenho pontos administrativos vamos segurar um pouquinho vai eu não tenho pontos administrativos eu tenho que parar com isso eu quero continuar convertendo isso aqui mas isso que ainda não fez cor e ainda não tem um core dessas coisas também não converti ainda não mas isso que é da bulgaria Ok e essas coisas aqui em cima eu também não converti eu deveria trabalhar nessas coisas e realmente deveria e E aí E aí e o meu bruxo tá muito alto para de perder legitimidade favor e seria bem legal da sua parte cara a Lepo é muito caro E aí 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 e onde que foi essa rebelião E aí E aí E aí e o que com Bom quê E aí E aí E aí-mq aqui foi quem convertir aqui com sucesso o católico vamos continuar adicionando essas coisas a r r r r r r r maravilhoso galera maravilhoso e eu ainda não consigo porque provavelmente eu não fiz corneliz ainda é isso que é suny só tenho converter e eu tenho se birra aqui é isso que eu preciso converter para adicionar na guerra isso aqui não plano em conversões olha de converter você em isso aqui em 10 meses ok esse lugar eu estou fazendo cor ok ok é isso beleza perder 25 de prestígio porque não minor inconvenience porque não 10 de arm tradition porque não também essa rebelião aqui já foi cuidada com sucesso você deveria ter isso aqui ativado ok até porque eu deixei esse exército aí pra isso vou ser tchau aliança de que eu der não não sei a mesma coisa perfeito ok esse cara aqui tá com rebeliões acho que esses 15k eles conseguem acho na domínia índia avança na índia eu não tenho eu não tenho pontos administrativos pra fazer isso até poderia mas é não eu tô um pouco mais focado aqui no tô um pouco mais que isso eu tô um pouco mais focado no nosso objetivo tá eu quero basicamente colocar os otomanos como como vassalos basicamente colocar a rússia como vassalos gente essa guerra aqui tá durando até agora uau daqui a pouco eu vou poder atacar a rússia de novo e a guerra deles ainda não acabou só em 95 meu deus do céu vai demorar séculos zilhões de anos tipo é que assim galera olha só o world conquest nisso aqui tá muito fácil tá por quê porque todo o território que eu fosse ganhando eu poderia alimentando vassalos eu nem precisaria transformar em core então o world conquest aqui seria muito rápido inclusive tá mas eu não quero a minha ideia é tipo fazer o máximo de número de príncipes possíveis entendeu eu quero o máximo número de príncipes possíveis por que a valáquia não tá aceitando what the fuck valáquia qual o seu problema qual o seu problema valáquia minha corrupção tá muito alta tá mas assim não posso fazer muito extension to many territories e é isso tô fazendo os devidos cores esses lugares aqui deixa eu olhar por aqui melhor eu não tô fazendo cor ok basicamente isso conversões vamos lá acho que ainda tá saindo os cores acho que nessa região aqui também não na verdade essa região aqui já foi você aqui eu não tenho estado sério tá mas você eu ativei o estado e eu quero ativar o editor em force religion e o primeiro lugar que eu quero converter é caramba 13 meses whatever que seja e deixa eu olhar onde meus tem editos ativos eu sei se eu posso tirar ou não aqui eu não posso tirar aqui eu já posso tirar aqui se não me engano eu estou convertendo esse lugar certo yep exatamente aqui eu tenho que deixar ativo aqui eu posso tirar eu acho falta bagar falta esse lugar aqui que eu sinceramente nem sei se eu quero converter visto que eu não vou liberar ninguém aqui no gai você está em qual região isso aqui é Europa ainda deixa eu olhar uma coisa galera deixa eu olhar uma coisa se eu liberar no gai lembre-se não eu quero no gai crimea não no gai no gai só uma província você viria como suny viria como suny porque a maior parte das suas províncias é um suny daria um trabalho infinito liberar no gai aqui como vassalo é deixa isso pra lá sinceramente deixo isso pra lá vou continuar convertendo esses lugares burro de pera não tem um eu jurava que eu tinha um cara dele tô olhando a tua você consegue lidar com isso aí ou não faz o brasil de príncipe brasil não tem como faz o japão de príncipe daria mas daria muito trabalho pra formar a HIA tem que ser necessário ser católico não necessariamente não necessariamente acho que você é lida com aquilo ali galera deixa eu é vamos vamos cuidar de Aragão primeiro tá eu vou declarar uma guerra imperialista contra Aragão aqui Portugal vai vir junto Portugal é aliado só de Aragão também e é isso basicamente então você e a imperialista eu vou pegar Portugal imperialismo é isso em Portugal com o Kubeligerent deixa eu já espalhar esses exército da maneira necessária aqui faltou dois caras aqui em Astúrias isso aqui é um forte não ok vamos esperar um tique deixa eu até forçar a marcha eu não quero que esses caras escapem você veio pra Fez que infelizmente não está de multiple bom vou rolar mais um general a última pessoa que falou foi o Miranda é bem-vindo Miranda bom Miranda dá pra fazer melhor né vamos tentar de novo tentar mais uma vez saideira vamos lá Miranda Miranda pronto ah é meu querido tinha fé eu sabia que você não me decepcionaria Miranda neles e aí Waka como está a unificação da guerreira já está perto? na verdade já era pra ter acontecido eu que quero fazer os otoderps e e a Rússia de vassalo e colocar eles dentro da guerre porque isso seria muito legal tá se não fosse esse capricho já já teria formado essa é a verdade deixa eu pegar precisar do que você vai pra cá ok provavelmente isso aqui eu vou entregar pra bom whatever oh god quase mas que a gente não consegue uau vai ter o tick mensal pronto será que você vai fugir mais que isso? você está indo pra onde? pra cá mesmo vai ter mais um tick? não vai? vai oh god fala sério perdi um advisor eu tenho um cara do land maintenance aqui ainda ok é você realmente isso aqui vai ser interessante vou ativar isso aqui também pra não ficar tão negativo e você por favor vem pra cá ainda tem esse forte aqui né oh god você vem pra cá alguns chips ali que serão chatos de lidar mas ok será que esse lugar aqui já fez cor a resposta é não já foi convertido inclusive mas eu preciso adicionar essas coisas no ARR antes mais nada ahm deixa eu consigo continuar convertendo essas coisas aqui caraman convertei você também perfeito é isso certo? tem mais algum? não né cara três missionários só também né tô de brincadeira três missionários só é gracinha mano ok set wipe todos se unam ali isso aqui uau são fortes nível 6 what the fuck cara Portugal é muito chato credo em cruz os caras saem enfiando fortes nível 20 em tudo quanto é lugar olha o problema vou adicionar isso aqui na ARR isso aqui não está na ARR deveria isso aqui ainda é sun então por isso que eu não consigo adicionar na ARR essas coisas estão na ARR não por que eu não consigo eu não tenho províncias próximas que são da ARR isso aqui é do ARR por que eu não consigo adicionar essa no ARR que é seu inútil converte isso aqui caramba vamos lá dieve eu quero syslantech vou ter que fazer core nisso vou porque senão eu não consigo adicionar de qualquer forma ok então deixa o core acontecer aqui é o inútil também tem que converter eventualmente a gente vai fazer isso enquanto é isso ok tem que colocar o general ah que ainda sou o rei deixa eu olhar Rodrigo ah não agora é o Void o melhor é que é Void Devalois Devalois né Rodrigo Borges você é o príncipe na verdade cara isso aqui não vai cair nunca é isso após que é um forte nível não aqui é só um nível 2 ok 23 do caso ok quantos empréstimos eu tenho 10 empréstimos uau tech diplomática maybe sim não que eu precise disso mas eh whatever why not 800 milhões de anos na frente do tempo com a tech diplomática caiu do nada né vai pra cá vai pra cá tem um outro forte aqui acho que a resposta é não não consigo atravessar por causa desses fucking úteis aqui né ok ok aquilo ali vai dar certo isso aqui eu preciso de um general aqui vou pegar esse cara aqui vou pegar uma travessia terrível aqui mas enfim é o que é além disso deixa eu continuar convertendo essas coisas ou seja você já está falta você ok já tá ativado perfeito ok 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 não quero investir em trade companies não agora sou herdeira é isso cara como que eles conseguiram descer um regimento aqui ainda não vai ser que vai ficar brincando os caras não tem moral ficar fazendo zigue-zague conversões feitas com sucesso continuar convertendo nessa região aqui para búrgula ok 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 mais algum lugar que eu possa fazer cor a resposta é sim mais algum lugar a resposta é não os caras vão ficar brincando ali para sempre belo modo de conseguir wordscore curfo está acontecendo zoeira lá não das mais agradáveis tá então isso aqui já começou cor isso aqui também também falta isso aqui também essa que já está terminando essa aqui está indo aqui estou transformando em cor não é necessário eu preciso agora focar em converter essas regiões aqui para tirar gasimuk preciso focar nessa região para liberar gasimuk chato lá que eu realmente não preciso anexar eu consigo adicionar essas coisas não porque ainda é chia e lá que eu não consigo porque não tem província do lado isso aqui também eu não consigo porque tem províncias do lado não estabilidade ou monte autônomo e aquilo ali a gente perde muito estabilidade não tem problema não não estabilidade menos um ponto de estabilidade a gente tem que ter a diferença é muito grande tá esse cara eu vou usar para converter isso aqui preciso converter essas regiões religiozio em algum lugar não não aqui tem religiozio mas não tem problema já está convertido ok 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 tem como criar Jerusalém não tem felizmente isso é uma das coisas que não dá para fazer assim dá não não com essa nação que eu estou entendeu esse é o ponto que eu quero dizer pegar esse forte aqui de uma vez por todas eles estão pegando ali não vai dar tanto problema assim o bom que às vezes eu esqueço né eu estou fazendo siege em alguns lugares e tudo mais só que os vassalos eles fazem isso por você esse é o lado bom de se usar vassalos galera esse é o lado lindo de se usar vassalos inclusive o portugal 41% só quanto é sério isso deve ter espalhado terra em tudo quanto é território fala sério então siege aqui finalmente acabou tem siege para baixo não ok você vai para cá e você se posiciona aqui contra burgo porque daqui a pouco a gente vai atacar esses caras galera é o seguinte realmente preciso encerrar esse episódio tá no próximo episódio nós provavelmente vamos liberar Gazemuk Crimeia quem sabe Karaman né vai ser da hora isso meu nome é Waka aquele abraço até mais tchau tchau